A partir de hoje, quem tem dívida com a Caixa Econômica Federal já pode negociar essa dívida com desconto. O Quita Fácil da Caixa foi lançado hoje e vai até o dia 28 de dezembro. É a oportunidade de quitar as dívidas para 92 mil clientes que possuem 128 mil contratos com o banco. Esse caminhão-agência está no pátio do Shopping Estação Goiânia, na Avenida Goiás Norte. As negociações podem ser feitas aqui ou em qualquer agência da Caixa em Goiás. Poderão participar clientes pessoa física ou jurídica que possuam contratos comerciais em atraso, incluindo os cartões Caixa, com descontos de até 90% para o pagamento à vista. A Caixa selecionou esses clientes de acordo com alguns parâmetros internos e está concedendo a esses clientes um desconto que pode chegar até 90% para pagamento à vista do valor da dívida. Agora, se o cliente não estiver enquadrado para o desconto de pagamento à vista, ele também pode renegociar sua dívida. A Caixa vai fazer o levantamento, checar o valor, ele dá uma entrada que nós também estamos facilitando essa entrada e ele pode parcelar em até 96 meses, dependendo da dívida original. A campanha não contempla contratos de financiamento habitacional, mas é possível quitar dívidas de diversos serviços, como cheque especial, cartão de crédito, financiamento de veículos, crédito consignado e outros. A relação completa de serviços está no site www.negociardívidas.caixa.gov.br ou pelo telefone 0800 726 8068.